M-Makyo-tsu Meu Deus Ai, era você, Sayaka O que que houve Ter certeza de que todos estão bem? Assim que eu percebi Todos estavam parados na porta da sala de DVDs Todos eles me olharam Com seus rostos de confuso Ah, o que que você tá vendo? Sem dizer uma palavra Eu apontei para a caixa de papelão Isso era o que o Monokuma tava falando? O que tem aí dentro? Todos eles se juntaram até a caixa E cada um foi pegando o DVD com o seu nome escrito nele Um por um Eles foram até os monitores E não levou muito tempo para reagirem Mas que porra Isso não pode ser real Isso tem que ser falso Certo? É, sem chances de ser real Sem chances Eu não aguento mais isso Eu não aguento mais isso Eu não aguento mais isso Eu me tire daqui E quando eu percebi suas reações Eu sabia Todos eles tinham visto algo parecido com o que eu vi Ninguém Nem sequer tentou esconder suas caras de medo Exceto por ela Até agora Ela está completamente calma Entendo Foi isso que ele quis dizer com o motivo Ele quer nos alimentar com o desejo de sair para que possamos começar a matar os outros Isso é como O dilema do prisioneiro Hã? Que dilema é esse? Celeste Deixe-me usar um exemplo Imagine dois países que estão prestes a entrar em guerra Mas os dois países querem paz E os dois dizem que irão recuar com o seu exército para mostrar um sinal de boa fé Mas tem uma chance de um dos países trair o outro Então eles tem medo de baixar as suas guardas O resultado é que nenhum deles recua com suas forças armadas E eles acabam traindo uns aos outros Em outras palavras O medo do invisível se torna o maior inimigo da estabilidade Isso se parece com nós agora Todos estão dizendo que irão trabalhar juntos Mas em seus corações eles estão com medo de serem traídos Não pense essas coisas Não ponha elas na sua cabeça Isso é exatamente o que ele quer que nós façamos Você pode dizer isso Mas talvez você esteja pensando em poder abaixar nossas guardas Para que você possa então Hã? O quê? Isso é exatamente o que o Molokuma ou qualquer um que esteja por trás disso quer Eles querem que nós briguemos, não vê? Se sim, você tá certa Precisamos nos acalmar Ok, então Talvez devessemos todos começar apenas... Falando? Talvez se todos falássemos o que vimos Isso ajudaria um pouco a nos aliviarmos Além disso, eu tenho certeza que todos estão super curiosos, certo? Eu me pergunto o que tinha no vídeo de todos os outros Estaria mentindo se eu dissesse que eu não estou curioso Ei, Sayaka Ô, Lucheto, o que tinha no seu vídeo? O que tinha no seu vídeo, Sayaka? Ai, droga Qual o problema? Anda logo, diga Ai, meu Deus do céu Era tão ruim assim Sayaka Eu gentilmente coloquei minhas mãos em seu ombro Pare! Ela empurrou minha mão e simplesmente correu Sayaka? Isso é suficiente Deixe aí Eu não posso Eu tenho que ter certeza que ela está bem Eu detesto comédias românticas Eu não ligo para o que vai acontecer com ela, pessoalmente Isso é porque você não tem o menor sentimento Eu estou preocupada Então, por que não vai fazer o que você tem que fazer? Não temos que ficar todos juntos, certo? Eu espero que você esteja bem Falando nisso Eu tenho minhas próprias coisas para fazer Até mais Todos foram para os seus caminhos separados Mas eu não tenho tempo para me preocupar com eles agora Eu tenho que encontrar a Sayaka Ok Aqui ela não está Definitivamente Vamos sair daqui Ela provavelmente deve estar Digo Ela está na escola, né? Ela não pode estar muito longe Eu deveria dar uma olhada pela escola Ela não pode estar muito longe daqui WTF? Que raio eu achei no vídeo dela Digo Não é como se os nossos vídeos não fossem também muito assustadores O nosso, no caso do Makoto É... Fosse muito assustador Mas... Eu não sei, cara A cara dela Pode ter sido um pouco exagerada Mas eu estou com muito medo Do que pode ter acontecido Talvez Ela tenha de fato visto um parente morto Eu vou... Eu vou sentar no lugar mais óbvio possível Me julguem por isso Mas... Eu não sei Talvez ela esteja no seu quarto É um chute, mas Sayaka Ah... Ninguém respondeu Talvez eu deveria se olhar em outro lugar Não! Não! WTF? Não! Olha de novo, Makoto WTF? Teve muito acontecido Para poder... Muito acontecido Não, teve muito diálogo Para... Não acontecer nada É sério? É sério que não vai ter... Nada? Ok, então Ok Ela não está no nosso quarto Talvez... Ela esteja na lavanderia Meu Deus É muito ruim não poder correr aqui nesse jogo Eu... Eu não estou... Eu não sei se eu falhei Mas o meu caps lock não está funcionando Para correr é o shift Mas eu também não tenho mais shift Porque o meu teclado inteiro do lado esquerdo Para de funcionar É como se a gente tivesse tido um AVC Enfim Ah... Meu Deus do céu Onde... Mas ela pode estar no refeitório talvez Vamos lá Por favor, esteja aqui Sayaka Por favor, esteja aqui O fato de não poder correr Torna as coisas muito menos emocionantes Eu sei Mas... Eu estou trabalhando nisso, tá? Eu prometo Ah, ela não está aqui Então... Vamos dar um pé aqui Ai meu Deus Eu quero muito correr Minha nossa Eu vou dar um jeito nisso Sinceramente Eu não consigo fazer esse jogo sem correr Ok Agora eu consegui colocar o controle As coisas vão ficar muito diferentes agora Vamos atrás da Sayaka Sayaka Será que você está em um banheiro feminino? Eu provavelmente não posso entrar de qualquer jeito Mas... É... Você não está No masculino? Provavelmente também não Tá Ali não é mais... Pera O que é isso? Que lugar é esse? Aqui é o lugar onde a gente incinera o lixo What the fuck? Ok Ela não está aqui definitivamente Talvez... Ah... Não Seria... Seria ridículo demais Encontrar ela aqui no mapa, né? Então vamos... Só procurar outro lugar Minha nossa Cara Onde que essa garota se meteu? Talvez... Em um dos... Quartos não Mas... Em uma das salas Talvez... É É o que a gente vai tentar Vamos lá Por favor, Sayaka Esteja bem... Seria engraçado Se tivesse um tempo Talvez aqui na 1B Seria engraçado Se tivesse tempo E nós definitivamente Perdêssemos alguma coisa Se o tempo acabasse Eu sei lá Eu morrisse de depressão Tá Isso não fosse... Isso não seria muito engraçado Mas... Ela não está na 1B Talvez na 1A Por favor A de Sayaka Ah Por que que a música parou? É aqui Meu Deus do céu Sayaka Encontrei ela no canto De uma sala vazia Os olhos dela Ela estava sentada Na cadeira Com as mãos Nos joelhos Olhando para o chão Ela parecia Como se estivesse Irritada Ou Não Ela não tinha Nenhuma expressão Não havia nada No rosto dela Que você poderia Distinguir de emoção É como se A máscara dela Tivesse caído Sayaka Você está bem? Sim Eu estou bem Na verdade Não Como eu poderia estar bem? O que que aconteceu agora? Ah Meu Deus do céu Por que que essas coisas horríveis Estão acontecendo conosco? Eu quero sair Me deixe sair daqui agora Sayaka Calma Ah Meu Deus do céu Eu peguei ela Pelos ombros Eu não consegui nem sequer Traduzir isso direito Eu entendo Eu sei como você se sente agora Eu estava pensando as mesmas coisas Quando eu vi o que aconteceu Com a minha família Mas agora Nós precisamos ficar calmos Mais importante do que tudo Isso é exatamente o que ele quer Ele quer que você Perca a sua compostura E comece a pensar irracionalmente Pensa nisso Aqueles vídeos Têm que ser falsos Porque Se aquilo realmente aconteceu As pessoas lá estariam Em um completo caos Os nossos familiares A polícia Todo mundo Certo? Por favor Sayaka Então Vamos nos acalmar Tá legal Ou então Nós já teremos perdido Eu sabia que eu estava tentando convencer a mim mesmo Enquanto eu dizia isso a ela Eu continue repetindo essas palavras a mim mesmo Para poder esclarecer aquelas imagens Que estavam queimando o meu cérebro Fique calmo Tá legal? Apenas Fique calmo Desde que estejamos juntos Eu tenho certeza que podemos encontrar um caminho Para sair daqui E a ajuda pode vir antes disso Mas E se Não tiveram uma saída? E se Eles nunca vierem nos ajudar? Se 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 Isso acontecer Então Eu vou encontrar uma saída daqui Eu mesmo Não importa o que aconteça E quando eu disse essas palavras Eu congelei Eu não fazia ideia Do que tinha dado em mim Sayaka? Por favor Help me A voz dela estava baixa e Insegura Por que? Por que isso está acontecendo com mim? Para matar Ou ser matada Eu só não posso levar isso Mais Sayaka Holy shit Finalmente Ela levantou seu rosto Ela olhou para mim Com seus grandes olhos molhados Makoto Eu posso Acreditar no que você disse Huh? Que você Vai me ajudar a sair daqui Não importa o que aconteça Com certeza Makoto Makoto Você é a única pessoa que eu posso acreditar Então Por favor Não importa o que aconteça Por favor Sempre Estar lá Para mim Eu preciso Você Ao meu lado Holy shit Ah droga Eu dei muito misclick agora Eu sinto muito mais É claro que eu estarei lá por você Não importa o que aconteça Eu sempre estarei ao seu lado Digo Você é a minha assistente Afinal Makoto Seu cara Muito obrigado Makoto Ouvir você dizer isso Faz eu sentir que eu Posso continuar Eu posso continuar isso Desde que você esteja aqui comigo Como eu disse Eu sou a sua assistente Ai meu Deus O sorriso dela voltou O sorriso que eu tanto conheço Finalmente voltou ao seu rosto Eu senti que era um pouco forçado Mas mesmo assim Já era um grande avanço Para como ela já estava antes Ai meu Deus do céu Monokuma Está levantado O que? Makoto Está levantado Como assim está levantado? O que está levantado? Você tem mesmo que perguntar A sua barraca What the fuck? What? 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 Mano Como é? Sai fora Não fora daqui Não Não Eu quero me juntar Como assim? Se você não vai sair Então nos diga Qual é daqueles vídeos Está quase saindo Está quase saindo A minha prestigiosa Branca e pura What the fuck Mano Como é? Não Está saindo What the fuck Coisa desse jogo? Não Eu literalmente não quero ler O que ele tem para falar Holy shit Qual é desse jogo Cara? Eu fui para trás E usei toda a minha força Para Usar tudo que eu tinha Uau Uau Efeito sonoro Você está bem Se eu não tivesse evitado Esse soco seu Você teria violado uma regra Mas cara Como você é lerdo 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 Eu poderia ter tirado Uma janta De centenas de dólares E terminaria de comer Antes de você dar O seu soco Sua agilidade Sua velocidade Sua paixão Seu sangue Tudo no seu senso Está tudo faltando Eu traduzi algumas coisas Aleatoriamente Porque eu não sabia O que algumas coisas significavam O que diabos Foi isso agora? Ele se foi? Ele deve ter ido embora Minha nossa Ele só queria zoar com a gente Bem, sabe Você quer voltar Sim Por favor What the fuck Qual é desse jogo, cara? O Manu Kama veio E destruiu todo o clima Que a gente criou Droga A Sayaka então Voltou para o seu quarto A Sayaka e eu, no caso Mano Você deveria descansar Sayaka Você parece Bem embalada Cito muito por fazer Você se preocupar comigo Você está certo Eu Vou deitar agora Depois de nos despedirmos Ela foi para o seu quarto Agora Quanto a mim Eu fui avisar a todos Que a Sayaka estava bem E quando eu fiz isso Então Eu decidi voltar para o meu quarto Estava difícil de pensar Depois de Tudo que aconteceu E tudo que eu vi naquele vídeo Eu precisava descansar um pouco Holy shit Eu realmente preciso descansar Até no mundo real Mas Céus Sério O que que está havendo aqui? Tem tantos problemas Eu não consigo nem Decidir qual é o maior problema deles Que estamos presos aqui O que eu vi naquele vídeo Ser real ou não O Manu Kuma É, eu definitivamente acho que esse é o maior problema O que o Mastermind está preparando para nós Ou Será que nós somos o nosso maior problema? Eu quero sair daqui Mas eu jamais mataria alguém Será que os outros se sentem assim também? Eu acho que não, Makoto É Definitivamente esse é o maior problema agora Pera Esse não foi o Dingo do Manu Kuma Aí na tarde Quando eu abri meus olhos Eu imediatamente olhei o relógio Eram quase 10 horas E foi aí que eu percebi O horário noturno está quase começando Então Como alguém poderia estar aqui? Holy shit Makoto não abre essa porta Ou pelo menos pega sua espada antes Isso Pega a espada antes de abrir aquela porta Makoto É com você É sua chance de sair da Robesick Não Não Tá Tá legal Então Abre porta Sua única escolha Eu acho Nossa Sayaka Graças a Deus Eu sinto muito vir aqui tão tarde Sayaka Mano O que que aconteceu? Por que que ela está com esse Ai meu Deus Cara Sayaka O que aconteceu pra você vir aqui tão tarde? Foi aí que eu percebi O seu corpo estava tremendo Tá Tá tudo bem? Sayaka Por favor me fala Desculpa te incomodar mas Algo estranho aconteceu Algo Estranho? Não Agora há pouco eu Estava deitada no meu quarto E do nada A minha porta começou a fazer barulho e A balançar Não me diga que A sua voz Pareceu como se ela tivesse sido apertada Pelos pulmões Apenas ouvir isso me deixou tenso Era como se Estivesse tentando Abrir a porta A minha porta estava trancada Então eles não podiam entrar É claro Mas eles começaram a sacudir Mais forte Mais forte Eu estava tão assustado Eu não conseguia nem me mover E então O que que aconteceu? Depois de um tempo Ela parou Eu deixei o tempo passar Então Eu abri a porta Para dar uma olhada Do lado de fora Mas não havia ninguém lá Alguém tentou forçar Para entrar no seu quarto Mas Quem faria uma coisa dessas? What the fuck Só pode ser alguém Que quer matar ela Não é como se eu suspeitasse De alguém aqui Mas ainda assim Isso me deixa nervosa E se Isso tivesse acontecido No meio da noite O que eu teria feito? Você não tem que se preocupar Com isso Certo? Digo Nós não podemos sair No meio da noite Mas isso foi só uma promessa Que nós fizemos Não é? Se alguém decidir quebrá-la Então Por que você não fica No meu quarto Essa noite? Isso deixaria você Se sentir um pouco melhor? O que? Tudo que diz o regulamento Da escola É que nós temos que dormir Nos quartos Certo? Não diz especificamente Em qual quarto Cada um tem que dormir Então Mas Duas pessoas Dividindo o mesmo quarto Isso é Sabe Ah Ô céus Me desculpa Eu não quis Me referir a isso Honestamente Isso nem passou na minha cabeça Eu sei que passou uma conta Não Não é isso É Eu não pensei nisso também Mas É claro que eu pensei Você sabe disso Só estou tentando Me parecer difícil Mas Se você não se importa Poderíamos trocar De quartos Só essa noite Trocar de quartos Se isso Te ajudar a ficar mais calma Então Tá tudo bem pra mim Mas Eu não ligo de ter você Aqui no meu quarto Mas Tudo bem pra você Eu estar no seu quarto Isso não te deixa um pouco Preocupada? Tá tudo bem Eu confio em você Ai Nesse caso Então O que é que eu posso fazer? Oh ok Agora seu Monokuma Certo? Ele vai falar algo diferente Do que das últimas vezes? Não É Tá legal Tudo bem É o horário noturno Eu deveria sair do meu quarto O mais rápido possível E ir direto pro dela E torcer pra não ter nenhum assassino No corredor Já está no horário noturno Ok Então Tá decidido Eu vou pro seu quarto Imediatamente Ah E se vamos trocar de quartos É melhor trocar de chaves Né? Ah sim Vamos trocar nossas chaves Eu tinha pensado nisso E ela leu minha mente de novo Eu disse Eu sou psíquica Você é incrível Você é louca Mas você é incrível Hã? Você não vai dizer dessa vez Que você só estava brincando? É verdade Ela sempre fala Eu só estava brincando Mas E se dessa vez Eu disser que eu Não estava brincando? Aí eu fico com mais medo ainda de você Alguma coisa no sorriso dela Me deixa Eu não sei Graças a Deus Parece que Ela finalmente voltou ao normal Ok Então É melhor trocarmos nossas chaves É Ok Sim Vamos nessa Eu sou muito feliz Nós trocamos nossas chaves E então Eu olhei para trás Para ela de novo E ela tinha uma expressão Despreocupada Um Makoto Por favor Toma cuidado Se alguém Vier até a sua porta Não abra Eu não irei abrir Jamais O mesmo vale para você Saca Não importa Quem esteja aí Não abra a porta Para ninguém Mesmo se for você Eu não irei abrir a porta Ou então Não teria motivo Para trocar Mas Ah E falando nisso Só para você saber A porta do meu banheiro Tende a ficar um pouco Travada Então É Tem um truquezinho Para abrir ela Você só tem que Girar a maçaneta Então levantar a porta E blá 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 Apenas faça isso Na porta Se não tiver problema Só para você não ter problema Ok Mas A água fecha O chuveiro fecha No horário noturno Certo? É Mas Você pode ter outras coisas Para fazer Sabe Mas Eu acho que Eu posso usar durante a manhã Então Obrigada por me avisar Ok Então Eu vou para o meu quarto Eu Vejo você amanhã Saca Ou melhor Para o quarto dela Ah Quanto é o que eu disse antes Hã? Quando eu disse que era uma psíquica Era mesmo Uma brincadeira Sério Eu só sou muito perceptível É Eu sei Que estranho Boa noite então Vejo você amanhã Boa noite Sayaka Ah Sayaka me deu O seu último sorriso De despedida Então eu fui para o meu quarto Ai meu Deus Eu não vou acontecer nesse corredor Corre logo para o quarto dela Ah Todo mundo Estava fechando as portas Bem na hora E Parecia que não tinha Nenhum sinal de vida Ótimo Não tem ninguém aqui Só para ter certeza Que ninguém me viu Então eu corri para o quarto da Sayaka Ok Beleza É exatamente igual Só que rosa Legal Estamos no quarto De uma garota Pela primeira vez da vez Macondo não perde o controle Eu sei Eu sei que é tentador Mas não É errado Isso cheira bem What the fuck Macondo Não O que você está cheirando Tá legal Ah Tem algo que eu posso fazer aqui É a porta talvez Eu queria ver a porta Ela é igual a nossa Então eu acho que Só do banheiro Que é realmente Trava Que não dá para ver Então deve ser só do lado de dentro Faz sentido na real Tem nada que Ou É o DVD dela Não havia dúvidas Esse era o DVD Com o nome dela Isso me lembra Eu nunca tive chance De perguntar o que tinha no vídeo dela É melhor não perguntar Mas quanto ela provavelmente Tá em trauma E Eu não sei Enfim Vamos explorar mais O que tem aqui Ou o kit de Costura E É E afins E bem ao lado Tinha o mapa De partes vitais Do corpo humano Mano como eu te odeio Enfim Sua cama É a mesma que a minha Mas Sabendo que a cama da Sayaka Dormir aqui Me dá muito mais Ânimo Eu sou Uh Uma moeda Mano Uma coisa Ele é muito Eu não sei explicar Enfim Tá Não é para eu dormir ainda O que eu tenho que fazer aqui ainda O banheiro talvez Se eu me lembro bem O banheiro das garotas É o único que tem Trava e tudo mais Eu não acho que a Sayaka Ia querer que eu ficasse Me esbilhantando por aí Eu deveria ir para a cama logo Ok Então Eu me deitei na cama da Sayaka Sentindo a fragana Fraga Fragrana O cheiro da Sayaka Talvez isso me faça ter bons sonhos Me sentindo um pouco melhor do que antes Eu dormi Oh Ok Mais um Teatro Inútil Eu acho Ahn Imagina que você está numa grande nave espacial No meio de uma aventura intergaláctica Você já vai falar da Arca de Noé, certo? Nós somos tipo aquilo Nós deixamos a Terra para trás E fomos embora Aqui você não tem que se preocupar Com vizinhos malucos Policiais corruptos Motoristas bêbaros Ou psicopatas Você não tem que se preocupar também Com a camara de ozônio Ou então com a indução de gados poluentes E é claro Você não tem que se estressar também Para estudar para provas finais Ou praticar para um grande jogo Mas Mesmo nosso mundo divino de liberdade Tem algumas regras Afinal A liberdade só pode existir por causa das regras Se você está falando sério em voltar para aquele pequeno pedaço de cocô de cachorro Que você chama de Terra Oh WTF Manocuma? Talvez vocês estão pequenos assim Por favor Faça o seu melhor Para seguir as regras E eu espero ter sido claro Então Vamos todos Faz o nosso melhor Para seguir essas novas guias E viver Feliz Feliz Depois juntos Eu não costumo pedir isso Mas Será que alguém pode me explicar Se tem algum sentido Nessas coisas que ele fala No teatrinho Durante a noite Eu realmente não sei Se isso tem algum sentido Mas Uhul Acordamos vivos É isso que importa Bom dia É agora 7h E o noite É oficialmente É hora de acelerar E se levantar Se preparar Pronto para acelerar Outro Beuuuutiful Day Então Eu acho muito chato E não sinto fome Durante essa hora Enfim Algumas pessoas já tinham chegado lá Na hora que eu cheguei Olá Macon Bom dia Acredita só Eu fui o primeiro A chegar nesta manhã Bom dia Eu Não sei do que a gente está falando Eu fui o primeiro Bom dia Eu suponho que tenha chegado cedo Eu percebi que os que tinham chegado Naquela hora Poderiam ser considerados Os alunos de modelo E os outros que foram aparecendo Um pouquinho mais tarde E aí Foi mal A minha maquiagem Não queria colaborar Esta manhã Sinto muito Senhoras e senhores Esta manhã Demorou um pouco mais Do que o de costume Para mim Bem Eles eram do tipo De mais relaxados Quanto ao tempo A maioria desses dois Estão nessa categoria E finalmente Os que nos deixaram Esperando o tempo inteiro Kyoko Logo você É sério Ah você Eu deixo de se atrasar Celeste Ah foi mal Eu Não ouvi o alarme Isso sempre acontece Qual o problema Estão atrasados assim Eu não dormi Mais do que eu devia Sabe Eu só fiquei perdido Eu culpo o triângulo Das bermudas Ok Mas tirando isso Todo mundo tinha chegado Ah não Falta o Biakua E a Sayaka Ao menos Era o que eu pensava Espera Não estou faltando Não está faltando alguém É A Sayaka e o Biakua Ainda não chegaram Eu não sei Quanto ao Biakua Mas Eu definitivamente Colocaria a Sayaka Na categoria de Aluna exemplar Então pra ela Estar atrasada O que está havendo Alguma coisa aconteceu Ah Ei cara Você viu a Sayaka Por que eu teria visto Eu vim direto Do meu quarto Para cá Cara Você demorou Será que ela se esqueceu Da nossa promessa De café da manhã Eu quero comer Eu achava Que ela era bem pontual Ouvir todos falando assim Fez um pequeno ponto Escuro de Desconforto Crescer dentro de mim E esse ponto Começou a crescer Rapidamente Não Eu preciso ir Eu tenho que ver Se ela está bem Essas palavras Começaram a sair Pelos meus lábios E eu imediatamente Fui para o corredor Não Não, não, não Você não pode estar falando sério O primeiro lugar Que eu fui Foi o meu quarto Onde eu deixei a Sayaka Dormir por uma noite Onde era suposto Dela estar segura Mas durante aquela noite Não 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 O quarto foi completamente Transformado Minha nossa A espanha está no chão O que diabos Não Não me diga que WTF Cara O que aconteceu aqui O banheiro Só pode ser É melhor checar o banheiro Não me diga que Vamos Dar Uma Olhada Lá Dentro Não 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 Levou um segundo até eu perceber que eu estava gritando. O que eu vi cavou os meus olhos e se enterrou bem no fundo do meu cérebro. E então, e então, tudo ficou preto. Quando eu abri os meus olhos, eu me encontrei olhando para um grande teto. Era um teto que eu me lembro de ter visto antes. E então, quando eu levantei, eu vi alguém olhando para mim. De novo, alguém que eu já havia visto antes. What the fuck? Você acordou, finalmente. Você está bem? Agora não era para dormir. Levanta daí, cara. Você ficou inconsciente, cara. Eu tive que te carregar até aqui. Não é uma surpresa, considerando o que aconteceu. O que aconteceu? Ai, meu Deus. Eu não queria ter visto essa imagem de novo. Você está bem? Então, aquilo não foi um sonho. O que eu vi... Era real? Isso mesmo. Aquilo realmente aconteceu. A Sayaka está morta. Bem lá no fundo. Uma sombra de desespero começou a vir para o meu corpo. E então explodiu dentro de mim. Eu comecei a correr muito rápido. Ei, onde você pensa que está indo? Eu tenho que ver por conta própria. Eu tenho que ver se a Sayaka está... Se a Sayaka está... Você pode checar uma, duas ou centenas de vezes. A Sayaka está irreputavelmente morta. Não! Eu tenho que ver por conta própria. Ouça, cara. O que você acha que vai acontecer quando você for para lá? Bem, o que de bom vai acontecer se eu ficar aqui? Digo, por que todos vocês estão aqui no ginásio afinal de contas? A nossa amiga Sayaka... Ela está... Ela está morta. Morta. Foi quando eu disse isso que eu finalmente percebi. Percebi que ela realmente se foi. Eu não queria ver aquela imagem de novo. Nenhum de nós queria estar aqui agora também. Então, por que... Não é óbvio? O Monokuma... Coma... Ele disse para virmos para cá. Não fala desse jeito. Todos nós fomos contra essa ideia. Digo... Nós nos lembramos do terrível preço que nossa amiga Sayaka teve que pagar. Mas... Foi eu quem os convenci a vir. No momento, nós temos que fazer tudo o que ele manda. Somos prisioneiros dele, certo? Não é uma boa ideia irmos contra seus motivos. Não precisamos fazer mais nenhum sacrifício, além do que já fizemos. Por que? Deveríamos escutar o que ele tem a dizer. É óbvio que foi ele quem matou a Sayaka. Eu jamais faria isso. Se você quiser acreditar em alguma coisa, acredite nisso. Aí está ele de novo. A não ser que alguém viole as regras da escola, eu absolutamente não irei interferir. Isso eu posso prometer. Eu não irei contra os propósitos desta vida escolar. Eu sou famoso nos safários de todo mundo por seguir as regras do urso vem primeiro. Coisa do tipo... Então... Quem foi? Quem matou ela? Vocês já sabem a resposta! Quem a matou foi... Um de vocês! Não queria ter uma resposta pra isso. Um de nós matou a Sayaka. Não seja estúpido. Isso é... Qual o problema? Todos vocês parecem ter acabado de ver um pombo sendo atirado com uma metralhadora. Não se lembra do que eu disse no começo. Um de vocês decidiu matar a Sayaka para que pudesse se graduar. Alguém seguiu as regras, afinal. E não há nada de errado nisso. Você está mentindo, certo? É claro que ele está mentindo. Eu estou dizendo. Foi ele que matou a Sayaka. Não, sinto muito. Algum de vocês aí é um grande assassino. Se ele quiser, aquele que fez isso pode testemunhar contra isto. O que? Sem pensar duas vezes, eu olhei em volta para todo mundo. Todos eles tinham o mesmo olhar em seus rostos. Todos pareciam uma combinação de medo, suspense e confusão. Tá falando sério? O que é isso? Alguém matou alguém! É incrível o que as pessoas são capazes de fazer. Ei, peraí. Não apenas assuma que ele está dizendo a verdade. Já chega. Antes de qualquer coisa. Eu gostaria de confirmar uma coisa com um animal empalhado aí. Se um de nós realmente matou ela, essa pessoa pode se graduar, certo? Hã? Não se finja de bobo. Foi o que você disse, não é? Se você mata, você pode sair. Amo do céu. Por que você está indo? É porque... Ai, seus ingênuos. Vocês são tão ingênuos. Você achou mesmo que seria tão fácil assim? Apenas matar alguém e dar fora daqui? Vocês são muito, muito ingênuos. Muito ingênuos. Não, não, não. Agora sim que as coisas vão começar. Começar? Está pronto? Permita-me me explicar a segunda parte da regra da graduação. Como eu expliquei antes, vocês precisam matar alguém se quiser sair daqui. Entretanto, mesmo que você faça isso, ainda tem uma outra parte do acordo que vai te manter aqui. Se lembra? Está se referindo à regra número 6 do regulamento da escola. Se você for um assassino que cometeu um assassinato, você não pode ser descoberto pelos outros. É isso que você está falando, não é? Em outras palavras... Bingo! Não é apenas o bastante matar alguém. Você tem que sair dessa impune. What the fuck? O que naturalmente significa que precisamos de um sistema para poder decidir ou não se você irá escapar. Pera aqui. E então, depois de um período de tempo que o assassinato ocorre, uma class trial vai começar. Class trial? Isso vai começar algumas horas após o assassinato. Todos vão se juntar, incluindo o culpado que cometeu o assassinato. E todos eles, incluindo o assassino, irão se juntar para um grande debate. Durante o trial, você terá que apresentar seus argumentos sobre quem você acha que o Blackened é. E, quando tudo se termina, o resultado será decidido por popular vote. Se a resposta que você chegou a ser correto, apenas o que derrotávou sua paz será puniado. O resto vai continuar sua vida. Mas, se você escolheu pobre, o que derrotávou sua vida vai ser um homem e a resta de vocês vai receber sua... puniência. O que, claro, significa que sua vida de escola vai chegar ao fim. Então, quanto a direitos de testes de classe, isso é tudo que tem! Execução é... Execução Execução Elecção Elecção Poison Pôs 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 como um pão de papel E um huracane Então Só pra ter certeza Se nós pegarmos o culpado Então ele é o único que morre Mas se errarmos Então todos nós seremos executados Mas que chimpanzé esperto você é Olha só pra você Implicando que não foi você mesmo sem dizer Então é basicamente como eles dizem no mundo lá fora É o sistema da lei do julgamento Do júri ou A lei da equisição Qualquer coisa desse tipo Que significa que vocês irão decidir Quem vocês acham que é o assassino Mas julguem com cuidado Pois suas vidas estão em risco Ok Agora deixe-me adicionar uma nova regra No seu manual de estudante Certifique-se de ler Ok Uma nova regra foi adicionada Pera aí um segundo Você é louco, sabia? Hã? Uma class trial? Que diabos é isso? Eu não quero ter nada a ver com isso Por que não? Por que não? Como assim por que não? Por que eu tenho que perder meu tempo Tentando descobrir quem matou alguém? O que? Você está dizendo que você não irá participar da trial? Apenas a punição Aguarda para tal blasfêmia O que? O que? Punição? Eu devo, ah, sei lá Jogar você em uma prisão escura Ou qualquer coisa assim Cala a boca Faça o que você quiser Eu não irei participar disso Não seja tão egoísta É você quem está sendo egoísta aqui Mas o que você quiser Você não vai me afetar Ah Toda essa malignidade em frente a mim Eu estou tremendo de medo Mas eu não irei perder para tal mal Eu não sou do tipo Que desiste fácil Eu vou até o fim Se você quiser sair daqui Então você vai ter que passar por mim E quando ele disse isso Ele veio em direção a nós Mas ele estava meio que sambando Ah, what? E então Wow Você está gostando de se sentir agora? Você está? Hum? A violência contra o Headmaster Monokuma não é permitida Você violou a regulação escola Eu invoco o rei de salão escuro Help! Para mim, o rei de Deus Wow Pera aqui Como é que Meu Deus Isso não deveria ser Por que eu? De repente Bem no fim Seus olhos ficaram muito mais abertos E foi bem assim Ela nunca mais se moveu de novo Holy shit Mano, eles mataram a Junko O que? Não Isso não pode ser real Eu tive que mostrar pra vocês O poder da minha promessa Eu realmente queria evitar qualquer coisa assim Sabia? Mas eu acho que vocês todos precisavam de uma lição Afinal Ah, como foi uma ótima promessa Mas agora vocês entendem, não é? Agora vocês veem apenas o quão sério eu sou Define-me e você vai ter um golpe de coelho Explodido Buried vivo Disintegrado Etc Então Se você não quiser isso acontecer Para você Você melhor obedecer Esses regulamentos de escola Minha nossa cara O corpo da Junko estava Perfurado com várias e várias lanças Uma Inacreditável quantidade de sangue Começou a sair do seu corpo Foi a primeira vez que eu vi O momento em que uma vida chegou ao fim Ninguém lá podia negar o que estava vendo A Junko Que era nossa amiga Alguns segundos atrás Estava morta Ela morreu Ela foi assassinada Em outras palavras Foi a morte de um ser humano Não é tão chocante assim, sabe? Ela só morreu Só isso Ela só morreu Não é mais marcante do que A inevitável morte Que aguarda todos os seres humanos É apenas natural Um evento que acontece no mundo Isso não é Uma história de super heróis Que quando você morre Você não morre de verdade, sabe? Ele está falando da Marvel Provavelmente da Marvel Aqui é a realidade Por que você matou ela? Você não disse que iria colocá-la na prisão Ou coisa do tipo Eu mudei de ideia Não Você sempre quis matar esse tempo todo Matar o tempo todo? Não seja tonta Você não pode matar tempo Ou você está sendo metafórica Ah, você está dizendo que eu queria matar esse tempo todo? Qual é? Quem você pensa que eu sou? Eu sou Monokuma Enfim Nada disso importa agora Eu tenho que querer dar para vocês Para ajudar na investigação do culpado É um pequeno arquivo Com informações que eu juntei Sobre a causa da morte Eu gosto de chamar de É o arquivo do Monokuma Eu não vou me dar o trabalho de traduzir isso daí, tá? Diego, naturalmente vocês não são expertos nesse tipo de coisa Então, vocês não podem fazer muito com o cadáver Então, ao invés disso Eu juntei tudo o que eu sei sobre as causas da morte Pera, mas O que foi? Como você sabe da causa da morte? Você me pergunta Era exatamente isso que eu ia me perguntar As câmeras de vigilância pegaram todo o tempo todo Ok, entendi agora Espera, então Você sabe quem matou a Sayaka? Mas é claro que eu sei Se eu não soubesse Eu não poderia dar um julgamento justo durante a trial Poderia? É um bom ponto O julgamento tem que ser o mais preciso possível Eu estou um pouco confortada agora Agora, por favor, dê o melhor de vocês nesta investigação Afinal Afinal, vocês não têm escolha A não ser dar o seu melhor Como eu te odeio É sério Vocês não têm escolha Ok Então, nós iremos nos ver na Class Trial Em alguns minutos E com isso O Monocuma desapareceu de novo Ele nos deixou completamente paralisados e confusos Ele nos deixou perdidos Ele nos deixou Com o corpo morto da Junko Ficando cada vez mais frio Na nossa frente Ficando cada vez mais frio O Monocuma desapareceu de novo E aí Obrigado.